E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lucas gravando mais um vídeo para o canal Tutorial Tech e eu vou ensinar agora dessa vez a como relembrar, para quem esqueceu a senha do seu Wi-Fi, a como relembrar essa senha, beleza? Isso é muito comum, às vezes a gente fica muito tempo sem digitar a senha, sem reconectar utilizando a senha, porque conecta automaticamente e a gente esquece. Então, primeira coisa, você tem que estar aí com o seu computador conectado no Wi-Fi, tá? E você vai abrir o painel de controle, tá? Você pode digitar aqui no menu iniciar do Windows, no Windows 7 você vai digitar da mesma forma, o painel de controle aqui e vai encontrar o painel de controle. E você vai clicar aqui na opção de rede e internet, você vai clicar logo aqui abaixo, exibir o status e as tarefas de rede. Então, quando clica vai abrir essa página aqui. Para quem usa o Windows 7, ainda tem um atalho, você pode clicar no sinal do Wi-Fi aqui embaixo, tá? E aqui vai abrir, se eu não me engano, uma frase escrita assim, abrir central de rede e compartilhamento. É, você vai clicar no link que vai aparecer aqui e já vai abrir direto aqui, tá? Se você não quiser ir pelo painel de controle. Depois que isso aqui está aberto, você vai poder visualizar aqui que eu estou conectado na minha rede Wi-Fi aqui, que é esse nome aqui, quarto. E você vai clicar aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, Wi-Fi, quarto. Você vai clicar aqui, vai abrir essa janela. É só vir aqui em propriedades da conexão sem fio, segurança e olha a mágica. Você vai clicar nesse checkbox e aqui vai aparecer a senha do seu Wi-Fi, tá? No caso, a senha do meu Wi-Fi é essa aqui, ó. Bora, bora. Beleza? Se você não conseguir, não sei, talvez você não consiga a opção de clicar aqui, tem outro caminho também. Depois que isso aqui estiver aberto, você pode clicar aqui, ó, alterar as configurações do adaptador. Isso aqui, eu sei que o Windows 7 também tem essa opção. E vai clicar aqui, ó, na placa de rede aqui do Wi-Fi, onde eu estou conectado, vai clicar com o botão direito, vai clicar em status, tá? Em status e depois, novamente, propriedades da conexão sem fio, segurança, mostrar caracteres. Aqui está a senha. Você já pode reconectar aí com o seu celular ou relembrar a sua senha para o que você precisa, tá? Beleza? Então, antes de você sair agora desse vídeo, eu quero que você faça o seguinte. Acesse o meu canal, o canal Ei Tutorial Tech e se inscreve, tá? Toda semana eu posto um vídeo novo que pode te ajudar com coisas que você provavelmente já precisou ou que ainda vai precisar. E tem muitos outros vídeos bacanas aqui no canal, tá? Como recuperar a foto apagada do celular, como ter dois WhatsApp no mesmo celular e etc. Vamos lá. Mas não esquece de comentar aqui abaixo também, se você não conseguiu. Assim que eu puder, eu vou ir lendo os comentários e vou tentando ajudar as pessoas que precisarem de ajuda nesse problema aqui. Eu tenho certeza também que se eu não responder, outras pessoas vão responder, tá? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo, por favor. Compartilha e curte o vídeo aí se foi bom para você, beleza? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.